Aô! Felicidade, cadê você? Saí à sua procura na noite escura Mas não te achei, mas não te achei Rovei toda madrugada e pelas calçadas Não te encontrei E lá no boteco da vida que eu parei Bebi o resto da noite e com luas soites Mas me entristeci, mas me entristeci Caí nos braços do engano Um simples fulano Então me senti Hoje sinto sua falta Sinto que morri Felicidade não brinca comigo Não se escanda, estou em perigo Estou quase louco Perdendo a cabeça Perdi o juízo Felicidade, arranca esta dor Tira do peito, eu sou um pecador Felicidade, cadê Jesus Cristo meu amor? E muitas das vezes na calçada eu tropecei E no boteco da vida eu parei Mas a felicidade ela não estava lá Bebi o resto da noite e com luas soites Mas me entristeci, mas me entristeci Caí nos braços do engano Um simples fulano Então me senti Hoje sinto sua falta Sinto que morri Felicidade não brinca comigo Não se escanda, estou em perigo Estou quase louco Perdendo a cabeça Perdi o juízo Felicidade, arranca esta dor Tira do peito, eu sou um pecador Felicidade, cadê Jesus Cristo meu amor?